O que torna até mesmo difícil a exposição do sistema de Santo Tomás. O sistema é muito simples, e suas bases são exatamente as mesmas de Aristóteles. Só que tudo aquilo que em Aristóteles era o problema e era a falha, de repente aparece alguma solução. Então, um ponto que me parece fraco no sistema de Santo Tomás é a polêmica dele com os agostinianos no concernente à origem do conhecimento, onde ele adere à teoria aristotélica da abstração, negando então a ideia agostiniana da iluminação divina. Não sei se vocês se lembram como é que é explicado isso. Santo Agostinho dizia que como nós só temos, pelos sentidos, acesso ao conhecimento de substâncias individuais, então o fato de podermos ter ideias universais é um milagre. Você nunca viu uma espécie, você só viu um exemplar, outro, 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 outro. Da onde você tira a ideia de espécie? É de onde você tira esses universais, ao ponto de você conseguir montar raciocínios inteiros com eles, sem ter imediatamente nenhum apoio na experiência, exceto esse apoio muito fraco, que é a indução, e no final chegar a conclusões que a experiência confirma. Isso é um negócio quase miraculoso, então, entre a experiência sensível e a formação dos universais, Agostinho via a intervenção de uma iluminação divina. Ele dizia que o fato, quer dizer, a inteligência abstrata humana, o fato de conseguir raciocinar com o universal, já é algo miraculoso, está certo? Santo Tomás daquilo não aceita isso. E apela à teoria da abstração, quer dizer, a teoria da abstração, o que é isso? Significa que cada ente, cada substância individual, traz na sua própria presença, na sua própria manifestação, a sua própria forma inteligível, que é a forma da espécie. Então, quer dizer, basta que na memória você consiga separar o que é a presença, o substrato físico individualizado, e você pensar somente na forma essencial, essa forma essencial do indivíduo já é a forma da espécie.